Então vamos encerrar a semana Radamanx Servidor de Teste, né? Então esse vai ser o último vídeo da versão do servidor de teste até a chegada do lançamento dele no servidor chinês ou até alguma notícia aí que tem alguma alteração no Radamanx Lost Canvas. Então nesse vídeo eu separei três detalhes, três características que eu curti muito do Radamanx e também que eu não curti do Radamanx até mesmo pra galera que tá muito hypado, né? Olha, dá uma atenção. E a galera que tá muito desanimada com o Radamanx, pô, isso aí o Ney me hypou. Então é pra balancear aí a galera que tem muito hype, talvez diminuir um pouquinho e que tem baixo hype, talvez melhorar um pouquinho. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney de Sanctuary Awake. Então vamos lá falar do Radamanx Lost Canvas, o que ele tem de interessante. Vai começar, né, só elogiando ele e depois terminar batendo nele. Então vai ser um ponto positivo e um ponto negativo, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto positivo que eu gostei do Radamanx é não dependência do duplo turno. Afinal de contas, toda vez que você conseguir interar dez camadas de vigilância, ele poderá ter um duplo turno. E é muito interessante, né, para qualquer personagem do jogo ter duplo turno. Ainda mais ele, que tem aí interações com ataque básico também. Mas por que que é interessante não depender de ter um Shun-MM para jogar com o Radamanx? Porque você pode muito bem ainda utilizar aquele combo horrível, tóxico do Shun-MM e ainda usar com o Shura, por exemplo. Ou você simplesmente não está afim de utilizar o Shun-MM e o Shun-MM incomoda demais. Você pode banir o Shun-MM e assim você jogar com o Radamanx de boa. Ainda mais que tem muitos jogadores que não tem o Aiolo Divino para dar um duplo turno para o Radamanx. Então, ah, não está afim de banir Shura. Mas eu não estou querendo banir, enfrentar a Shun-MM porque o Shun-MM enfraquece a build que eu estou. Então, é interessante e seria interessante o Radamanx ter um duplo turno. Não preciso da dependência do Shun-MM. Então, você pode banir a galera de múltiplos turno ou você pode simplesmente sincronizar, né, dar um duplo turno para outro personagem e usar o Shun-MM. Ou é um duplo turno para o Shura, para o Kano de Gêmeos e por aí vai. Esse duplo turno com o Radamanx se autobufa é bem legal mesmo, né. Aparentemente, não deve ser ainda tão difícil, né, ele terá 10 camadas. Eu acho que ele, a maioria das partidas, exceto na rodada 1, eu acho que ele vai ter duplo turno com uma certa facilidade. Porque na primeira rodada, vai ser difícil ele terá 10 camadas, né. Mas a partir da segunda rodada, dependendo da situação, ele vai, tipo assim, ele está com 12, vai cair para 6, está com 14, vai cair para 7. Então, vai ficar faltando muitas poucas camadas para ele terá 10. Para quem não se lembra, ele consome metade das camadas para ele ficar com uma dupla ação. E, de acordo com o servidor de teste também, ele ainda pode utilizar o ataque básico para ter um duplo turno. Então, você está com a skill level 1, você tem 8 camadas, você deu o ataque básico, ganhou 2 camadas, terou 10, ele vai consumir 5, né, que ele consome a metade, e vai ter um duplo turno para ele usar a skill de custo 1 dele, de preferência, com bônus de dano também. Então, isso aí é bem legal, que o duplo turno do, como fala, do Radamanx ainda é melhor do que o duplo turno do Shun, porque ele vai se bufar, né, obviamente o do Ayolos é melhor, mas o Ayolos é melhor em atacantes em área, né, a gente está falando de Shura. Então, deixa lá o Ayolos bufar o Shura mesmo, que ele adora, e deixa o Radamanx se bufar sozinho, se depender de um duplo turno de terceiros. Então, isso aí eu gostei muito do Radamanx. Agora, falando uma coisa negativa do Radamanx Lost Canvas, é os seus status. Seus status são, né, de DPS normal, é uma coisa previsível, né, porque a maioria dos DPS vem aí com os status mais baixo, mas é isso. Ele na rodada 1, ele vai ser bem vulnerável mesmo, porque o Radamanx Divino, ele vai ganhando resistência na medida que ele vai ganhando camadas, e não é tão fácil ganhar camadas assim com o Radamanx, é quando o inimigo ataca desde que o Radamanx tenha menos de 70% do PV máximo. Então, tem uma certa dificuldade aí pra ele ganhar uma certa resistência no início da luta. Ele vai ficar mais resistente, né, a partir da rodada 2, 3, talvez ele fique aí um pouquinho mais tanker, né, mas no início ele vai ser aí, precisar de um Shun-MM, de um Redutor de Dano, de uma Proteção de Shun-Sapuri, até que ele consiga tankar melhor o dano igual é o Ayolos. Um ótimo exemplo é o Ayolos, né, ele vai aumentando a sua resistência conforme ele vai ganhando a barra. Então, o Ayolos, ele é muito vulnerável a dano no início da luta. Que agora, em contrapartida, a gente vai pro seu segundo ponto positivo, que é referente à sua resistência. Ele é um personagem DPS que vai ter uma resistência até legal. Hoje nós temos o Shura, né, com seu escudo, que tanca aí vários ricks hoje no meta também. E por isso que ele é um diferencial. Temos o Kanon aqui, que tem aí o seu revive, né, pra dar uma sobrevivência a mais. Temos o Ofeu, que é papel, mas tem o seu roubo de vida. Se não causar muito dano de uma vez, ele vai se curar sozinho, que são personagens de papéis, mas conseguem tankar. Deu sua maneira, não são flopados, igual é o Ayolos divino, igual é, no caso, o Defteros, né, que são DPS, mas são muito vulneráveis. Pelo menos, o nosso Hadamon Plasticamba, ele vai ter essa sobrevivência, né, com seu buff de camadas de sangue divino crescente. Então, na medida que a luta vai prolongando, personagens que curam, vai, você usando alguma build que tenha aí uma certa proteção, igual é o Shiryu divino. Então, vai sofrer menos dano, quer dizer, o escudo vai durar mais, porque ele vai estar tankando mais dano, ele vai recuperar a vida mais fácil e vai perder a vida mais difícil na medida que você for usando algum curandeiro aí na sua conta, na sua build, porque ele vai tankar mais dano. Querendo ou não, ele vai tankar mais dano na medida que ele for ganhando as suas camadas de sangue divino. Agora, vamos falar de um ponto negativo do Hadamon. Esse daqui é uma coisa chata, que é dependência de build para ser mais efetivo. O Ney, por que o Hadamon precisa de build para ser mais efetivo? Alguém se lembra de Miro Divino? Bem dependente de build, para acertar crítico, para que ative os pontos meridianos do Miro, para que, de preferência, na rodada 2, e no máximo até a rodada 3, ele comece a dar ataque em área, mas de preferência na rodada 2? É mais ou menos a mesma vibe. Então, você, para ativar as suas camadas de vigilância, para aumentar o dano dele, para ele ganhar mais duplo turno, você precisa de aliados que atacam. Então, vou usar um Hypnos, vou usar um Odysseus, por exemplo, vou usar uma Sasha. São habilidades de suporte e não dão camadas de vigilância para o Hadamon. Personagens que atacam várias vezes, Miro Divino, Borboletão, por exemplo, esses personagens que atacam mais de uma vez, também são muito interessantes. Até a Seraphina, que às vezes ataca duas vezes aí, quando ela ganha uma ação extra também, esses personagens, eles são bem interessantes para serem jogados na build do Hadamon. Então, tem aquele lance. Se você usa uma build com muito suporte, o Hadamon de Last Canvas não será interessante sem que ser acrescentado naquela build. Então, ele vai combinar muito bem na build de Artemis, porque Artemis vai ter vários personagens aí que vai ter um duplo turno também. Eu não sei se ataques passivos contam, que se contar uma build com Sasha, já seria bem interessante, né? Se ataques passivos somar aí também. Então, ele vai ser um personagem muito dependente de build, mas o lance é, ele vai depender mais de você não usar unidades de suporte, unidades que não atacam você. Para ele ser mais efetivo, vai ser interessante builds mais ofensivas, que facilitam ele gerar mais camadas, por exemplo. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu tiraria o Odisseus e colocaria um Shun. Saca? Então, todo mundo aqui já vai atacar. Ah, o Shun não ataca, né? Mas o Shun dá um ataque para outro aliado. Vai dar o duplo turno aqui para o Kano, vai dar um duplo turno aqui para a Seraphina ou para a Abafka. Saca, o Shun não ataca, mas ele dá a habilidade de mais um atacar no lugar dele. Então, é mais ou menos essa a vibe que você vai pensar em montar uma build com o Radamantes. O Shiryu, né? Você verifica aí se você vai atacar com o Shiryu ou vai buffar alguém. Então, aqui é uma build que ficaria aí bem legal com o nosso Radamantes, né? Essa daqui, por exemplo, trocaria no lugar do Alono. Então, deve ter que usar o ataque básico. O Doku poderia começar a ativar aí o Sangramento, por exemplo. Aqui é uma build já mais... O Feu não vai contar, se eu não me engano. A Comandante Pandora não contaria. Eu usaria o Doku como buff, então ele não poderia ficar no lugar do Money Gold, por exemplo, aqui. Está vendo? Como você tem um limitador de build para usar o Radamantes, isso é uma coisa chata. E agora vamos para os últimos pontos positivos e negativos nesse vídeo sobre o Radamantes. Mas antes, pô, não esqueça de deixar aquela moral, galera, com seu like, as suas inscrições, se possível, compartilhar. Eu espero também estar inspirando vocês a avaliarem melhor o Radamantes. Essa forma aí de falar pontos positivos e negativos faz com que nós abrimos mais a mente referente aos personagens. Então, a última coisa que eu gostei dele, literalmente, é o Revive. O Revive, eu gostei muito do Revive dele. Olha só, imagina numa build de Revive também. A maioria dos personagens podem reviver uma vez, obviamente, né? Só que ele pode reviver mais de uma vez, desde que ele fique com menos de 70% da vida, né? Ele tem que terá 10 camadas de Sangue Divino. Mas o legal é que ele pode ativar isso mais de uma vez. E ainda numa build de proteção, Ah, ele reviveu. Pô, tem skill level 1 de Revive. Reviveu, o Shiryu vai lá e coloca um escudinho nele. Né? Então, isso aí seria interessante também. Então, no caso, eu achei isso bem da hora. Ah, o inimigo só tinha lá na fila, até a minha próxima proteção, somente aquele DPS, até a próxima vez do inimigo, ter alguém pra tentar dar um hit kill no Radamantes novamente na mesma rodada, pra aí, se ele sumir do campo de batalha, eu posso proteger ele com alguém. Eu posso ainda esconder o Radamantes, se eu tiver atividade de Afrodite. Isso aí é uma das coisas que eu mais gostei do Radamantes, é o revive dele. Ele não vai reviver com o PV máximo, igual é o Kano, igual é o Albafka, né? Que normalmente eles revivem com o PV máximo. Mas vai ter situações oportunas, né? Que ele, igual eu citei agora, e vai ter situações inoportunas. Ah, o Tanato do ataque em área faleceu. Passou duas ações, chegou o Alône e tacou o Excalibur na cabeça dele. Aí virou pó. Sabe? Mas se não tivesse situação, o inimigo teve que gastar o Alône, então, teve que gastar mais um ataque, por exemplo, nesse exemplo. Então, já foi efetivo na Malône, não que a Malône ganhou uma nova rodada, né? A Malône é um exemplo bem tosco de falar aqui, pra falar a verdade. Mas a Azor ali, uma Seraphina pra dar os tornados dela, e eliminou. Então, gastou os tornados, alguns ricos ali no Radamantes, porque reviveu, ao invés de gastar em outras unidades aliadas sua. Então, de qualquer forma, é legal. Porém, pode ser ainda mais legal se o inimigo não conseguir eliminar o Radamantes, e depois ele conseguir gerar mais camadas ainda de Sangue Divino. Lembrando que se você tiver o ataque básico upado, né? Bem upado, vai facilitar mais que ele use o ataque básico, ganhe o duplo turno e utilize Skill 2. Porque depender de 70% aí, né? Abaixo de 70% pra gerar camada, é um pouquinho mais complicado. Então, usar o ataque básico com o Radamantes pra ele gerar Sangue Divino e depois usar Skill 2 pode ser uma coisa bem legal aí do Radamantes também. E aí, precisa de um ataque básico upado do Radamantes. Mas, eu quero ver isso aí em gameplay, ver a necessidade de utilizar o ataque básico do Radamantes também. E, obviamente, agora a gente já vai emendar para um motivo ruim, no motivo negativo, no nível, é... Exemplo 3. Que é a dependência de Builds na luta. Tanto a sua, como eu já citei aqui, como a do inimigo também. Tem que ter uma interação favorável. Porque a do inimigo vai trabalhar com a vigilância do Radamantes também. E vai trabalhar com... Ah, se o inimigo tem muito controle. Se controlar os seus aliados, você vai gerar menos vigilância pro seu Radamantes. Então, a Build do inimigo vai interferir. Se o inimigo tem controle, você tá sendo controlado, vai diminuir a vigilância do Radamantes. Ah, eu tenho muita cura. Toda hora o Saori tá curando. Só deixa o meu Radamantes com o PV no máximo. Não vai gerar vigilância pro Radamantes, por exemplo. Ah, o inimigo tá causando tanto de dano pifio. Só deixa ele com mais 70% da vida e não gera vigilância. Então, ele não vai gerar o revive dele também. Então, tá vendo que... Essa aqui é a situação mais complicada que pode ir... Falando agora, apresentando pra vocês, que eu acho que pode ser na variação de gameplay, que pode mais desanimar muitos jogadores, que por isso que eu acho que ele pode sofrer algumas espécies de buff por causa disso. Por causa que eu acho que ele não vai ser bom. Eu acho que ele vai ser, mais ou menos, avaliando nessa parte. Se fosse toda vez que o inimigo atacasse, beleza. Mas tem esse 70%, aí já não sei se ele vai ter a 10 camadas rapidamente assim, a menos que utiliza a estratégia de ataque básico. mas ele tem esse revive ao P também, né? Então, é complicado, é complicado. Então, essa aqui é a estratégia que é o mais que eu quero ver. Ver se ele vai ser efetivo ou não. É ver se a influência do time que eu montei e do time que eu estou enfrentando vai impactar muito. Ou seria um impacto bem mais ou menos, né? É bem pontual e não que depende de várias builds. Saca? Ah, tem muitas builds boas para enfrentar, muitas builds ruins para enfrentar. Então, fica, sei lá, 50, 50. Se for, ah, sei lá, a cada 5 lutas, uma build do inimigo me prejudicou? Ok. Agora, se for a cada 5 lutas, duas, três, prejudicou igual é mais ou menos o caso das Mitha? Aí já complica, né? Então, esse aí é o ponto que eu fico mais curioso em conhecer o Radamantes em ação nos duelos, até mesmo nos duelos sagrados, né? A gente já vai poder ver um pouquinho dessa interação dele, beleza? Então, é isso. Esse aí são os pontos positivos e negativos que eu tenho para passar referente ao Radamantes para vocês. Eu já postei o vídeo. Para quem quiser as explicações das skills dele e ainda não viu o que eu achei, vou deixar nos cards e as sugestões de up skills dele também que eu achei bem legal os up skills dele, né? Aparentemente, pode ser um personagem não tão caro e dá para jogar com ele razoável com uma build mais barata. eu vou deixar também para você ficar craque em up skills do Radamantes. Vou deixar os dois vídeos nos cards. Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários coisas que você gostou e não gostou do Radamantes para eu avaliar e quem sabe se está em futuros vídeos. Valeu e fui! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto